Nós demos um barraco, o barraco foi registrado entre uma travesti e um policial militar, na verdade até fiquei na dúvida como é que tinha acontecido, fiquei na dúvida se tinha um, deixa eu conversar aqui com o Rudinei, se tinha havido alguma confusão numa troca de óleo ou talvez num pulimento do veículo, mas aconteceu dentro de um motel, não foi isso Rudinei? Foi Paulo Gomes, foi dentro do estacionamento de motel ali no bairro Boqueirão e ontem nós falamos aqui justamente que a região ali é conhecida justamente por causa dessa movimentação, é um bairro que tem ali as travestis que fazem programas sexuais, mulheres também e hoje nós voltamos até a região justamente para tentar entender como que funciona ali, e conversamos com algumas profissionais, algumas travestis, mulheres que trabalham ali na região e também conversamos com o delegado do 7º Distrito Policial ali do bairro Aure, que é quem está à frente da investigação, porque o inquérito policial foi instaurado por causa dessa situação toda. Vamos acompanhar agora a reportagem. Voltamos à região onde o policial militar e a travesti entraram em luta corporal. Num rápido percurso feito pela nossa equipe de reportagem, foi fácil encontrar diversas travestis próximas ao motel, aguardando por clientes para programas sexuais. Decidimos abordar algumas delas para saber se conheciam a travesti. A desconfiança comigo é natural. Natural também são as respostas evasivas, tentando disfarçar, sem dar nenhuma pista sobre quem é a travesti, que aparece nas imagens brigando com o policial militar. Eu cheguei ontem em viagem. Eu nem sei quem que é. Eu até queria saber quem que era. Aqui na Rua das Carmelitas e na Anne Frank, no bairro Boquerão, descobrimos que existe uma espécie de divisão entre as ruas e as quadras, onde cada mulher ou travesti pode trabalhar. Conversando com uma garota de programa, descobrimos que a Luísa, essa travesti que teria se envolvido então nessa confusão com o policial militar num motel aqui da região, não foi mais vista nessas ruas desde a confusão. Descobrimos ainda que ela trabalha para o final da Rua das Carmelitas. Só que nesse trecho, a prostituição acontece no período noturno. Durante o dia, o movimento é assim, normal, de moradores e trabalhadores da região. Andamos todo o trecho da rua onde poderíamos encontrar a tal Luísa. E nada. Porém, em uma das nossas tentativas, encontramos duas garotas de programa, trabalhando juntas. Uma delas, reconheceu a colega de profissão e confirmou que ela trabalha na região e que seria usuária de drogas. Não, tranquila, só que... Ah, usuária? Os dois. Ah, o que dois? Os dois, ele e ela. O cara, o PM também usa? Uma investigação sobre o caso teve início para descobrir a verdadeira identidade da garota de programa que aparece nestas imagens, partindo para cima do homem que seria o policial militar. Eles chegaram juntos neste carro, um Fox vermelho, que está em nome de um PM. Depois que a travesti vai até o caixa do estabelecimento, o homem, armado, ordena que uma terceira pessoa, um rapaz que está no banco de trás, desça do veículo. O que parece não agradar a Luísa. Ela parte para cima do PM com um chute no peito. Os dois entram em luta corporal. A travesti cai no chão e, assim que levanta, o homem atira em direção ao chão. Nem isso a impede que ataque novamente. Os dois ficam próximo ao muro do estabelecimento por quase 10 minutos brigando pela arma. Até voltarem para o carro. E lá dentro, a garota de programa consegue retirar a arma do cliente. Ela sai. Em seguida, o homem desce do veículo. A travesti aponta a arma algumas vezes para o policial militar. Mas não atira. Nestas imagens, do lado de fora, é possível ver que, depois de toda a confusão, ela deixa o motel com a arma na mão. O homem só observa. Pouco depois, de carro, ele deixa o local. O inquérito policial foi instaurado aqui pelo 7º Distrito, no bairro Auer, que ficará à frente da investigação. Tanto o policial militar, que atira no chão, quanto a travesti que rouba a arma do PM, poderão responder criminalmente pelos atos cometidos. Há infringência do artigo do disparo de arma de fogo, artigo 15 da lei de armas. Então, ele está incidindo neste artigo, o eventual policial militar. Tem que ouvir o policial militar, expedir guia de lesão corporal, para ver que tipo de lesão, a gravidade da lesão que eventualmente foi causada, foram causadas, para a gente indiciar o travesti no delito de roubo. Pode ser grave ou não grave, a lesão, isso tudo nós temos que mensurar. O dono do carro foi identificado como sendo um agente de segurança, que já foi chamado, inclusive, para prestar depoimento. Expedir intimação hoje, certamente, entre amanhã e depois, nós haveremos de ouvi-lo. A partir disso, o delegado espera identificar também a travesti. E mais uma vez, o nosso compromisso aqui é com a verdade, né, Paulo Gomes? Você sempre muito bem destaca aqui no Cidade Alerta. E com todo cuidado e, obviamente, prezando pelo bom jornalismo, nós estamos aqui abertos também a ouvir, não somente a corporação, como nós já procuramos para entender o que aconteceu, mas também esse agente de segurança, esse agente público, se quiser se pronunciar, a gente está aqui à disposição também para ele dar a versão do que realmente aconteceu, o que aconteceu, para terminar essa situação toda, numa confusão, que ainda bem, né, apesar da briga toda ali, ninguém se feriu gravemente. A gente está aqui aguardando, porque eu já conversei com algumas pessoas, viu, Paulo Gomes? Para tentar entender todo o contexto, por que chegou aquela confusão, o que esse travesti e essa outra pessoa, esse outro rapaz, estavam fazendo dentro do carro do agente de segurança, e, obviamente, a gente vai continuar até trazer todas as respostas aqui no Cidade Alerta. Obrigado, Dinei. Para a Polícia Militar fica muito difícil manifestar, né? Vai ter que ter toda uma investigação e ela vai dizer o quê? Vai ter que tomar o cuidado necessário sobre o que aconteceu de fato.